Salve galera, beleza? Melo Oficial de volta com mais vídeo pra vocês aqui no canal e neste vídeo aqui vamos falar aí a respeito do nosso querido Playstation 3, que inclusive o meu está brilhando pra caramba e ele está aqui brilhando e reluzente, aguardando sua nova atualização do sistema! Tá chegando, hein? Tá chegando! Será que tá chegando mesmo? Não sei não, tá chegando? Fica aí no vídeo pra você descobrir se tá chegando ou não. Então vamos falar hoje a respeito de atualização do Playstation 3, coisa que todo mundo adora, que todo mundo ama, aquele desespero, sabe aquela coisa maravilhosa, as pessoas tentando jogar online e não conseguem, entra em desespero e fica maluca e baixa o jogo e não funciona e pede atualização e aí não consegue atualizar e dá erro na atualização e vai no site da Sony e não saiu atualização e aí vai nos canais e não saiu ainda e procura e pergunta no grupo e não vai e não tem resposta e o outro manda atualizar e o outro não manda e fala que vai e fala que não vai e já lançou e não lançou. Enfim, começa aquela coisa maluca, parece um narrador de futebol. Os grupos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Telegram, em todo quanto é lugar, ficam aquela maior zurra. Mano, imagina o desespero, eu tô até com medo já, viu? Da 488 já foi tenebroso. Tempo sombrio se está chegando, viu? Então pessoal, vamos falar aí a respeito de atualização do PS3, mas enfim, o PS3 vai atualizar, por que vai? Será que vai mesmo? Será que não vai? Então eu vou colocar aqui na tela, inclusive, um gráfico que o Little Bellop, desenvolvedor aqui do PlayStation 3, criou. Eu achei bem interessante e desejo compartilhá-los com vocês. Vou deixar o fórum aqui no topo da descrição do vídeo e logo abaixo o guia de usuário do PlayStation 3 pra gente entender de fato isso. Certo? Deixa eu colocar em tela cheia aqui. Então pessoal, aqui vocês estão vendo o gráfico do que o Little Bellop criou, certo? Então aqui, o que isso significa? Da 4.84 atualização para a 4.85 foram uma diferença de 195 dias. Da 4.85, do dia que ela foi lançada até lançar a 4.86, teve uma diferença de 216 dias. 87 pra 87, 247 dias foi a mais longa até então. E da 87 para 88, 180 dias, que foi um período bem curto. E da 4.88 para uma 4.89 ainda não se sabe quantos dias exatamente, mas até o momento está em aberto isso e estamos em... No dia que eu estou gravando esse vídeo, no dia 7 de 2 de 2022, estamos em 251 dias, pessoal. E assim, até então é o maior período, né? Inclusive o Little Bellop fala que é o maior período aqui sem atualizações do PS3. A gente teve o maior período anterior da 86 pra 87. Estamos dentro do prazo, obviamente, nessa época aí eles não tinham, da 86 pra 87, eles não tinham ali a preocupação exata do PlayStation 5 ainda, né? Agora eles já têm essa preocupação com o PS5, é mais um console ali pra eles atualizarem. Inclusive já está a atualização do PS4 9.50 e do PS5 4.50 pra ser lançada em breve, possivelmente até março agora já vai ser lançada os dois consoles atualizados. Possivelmente um em um dia, outro no outro dia, ou talvez os dois no mesmo dia, não se sabe ainda como que vai fazer essa questão, mas já tem duas atualizações simultâneas. Do PS3 não há relatos. Pode ser que se formos ver esse gráfico aqui, então a Sony vai tentar não se distanciar muito dessas datas, né? Ou não tão dessa de 447 dias. Então pode ser que já estejamos bem próximo de uma atualização do PS3 junto com o PS4 e o PS5, eles lançarem o PS3 também junto com os outros dois consoles. É algo a se pensar, faz sentido, né? Já que até março agora vai lançar a atualização do PS4 e do PS5. Mas temos outra questão, né? Que é... Vocês entenderem por que que essa atualização ocorre. Aqui é o guia de usuário do PS3, certo? Essa atualização ocorre para renovar chaves de criptografia AACS, que são chaves do Blu-ray, ok? Então os filmes Blu-ray que você compra, aqueles filmes com qualidade excelente, que rodam em aparelhos de Blu-ray e rodam no drive do PS3, eles necessitam dessa chave para poder rodar. Ele é protegido por direitos autorais, o filme, o DVD, o disco Blu-ray. Então ele precisa rodar em um aparelho que esteja todo legalizado, tudo certinho. Então caso contrário, ele vai bloquear e você não vai poder assistir o filme. Então essas chaves de Blu-ray são renovadas aqui no guia do usuário do PS3 de 12 a cada 12 ou 18 meses. Então ele também não mostra aqui que é de 12 até 18 meses. É de 12 ou 18 meses. Então temos essas duas datas. Suponhando aí que fosse 18 meses, vai dar em torno de uns 540 dias. Então, e suponhando que fosse uns 12 meses, eu acho que mais ou menos na metade desse ano deveria ocorrer a atualização, beleza? Então, mais ou menos acho que em maio, né? Ou junho, por aí. Então, beleza. Então entendido isso, se formos seguir exatamente o que diz o manual do guia do usuário do PS3, que é um guia atualizado, ele foi atualizado pela última vez aparentemente aqui em 2020, né? Que é esse copyright aqui embaixo que a gente vê. Então ele vale do até o momento. Seguindo ele, sim, temos uma atualização 4.89 à vista. Certeza absoluta se formos seguir esse guia de usuário. Eu acredito que esse guia de usuário está totalmente atualizado, totalmente correto. E eles vão seguir o que está aqui, beleza? De fato, isso vai acontecer. É iminente que não vai ter. Vai ter atualização 4.89. A gente não sabe quando ela vai acontecer, né? Inclusive, os desenvolvedores comentam até em relação ao PSP, né? Ter ficado 4 anos e depois receber uma atualização após 4 anos. Aí eu paguei bizarro. Então, é isso. Inclusive, tem o Sandungas aqui. Ele é muito inteligente, esse cara. Desenvolvedor, moderador também do fórum PSX Play. Eu vou deixar o fórum aqui no topo da descrição. Vocês entrem lá. Lembrando que caso vocês queiram comentar, conversar com eles sobre algo relacionado, vocês devem estar usando a versão em inglês. Vem aqui no seu Google Tradutor, colocar em inglês. E deve digitar tudo em inglês, beleza? Caso encontrar essa pasta Rapply, ela vai desaparecer. Vai ficar, ó, o meu já está bugado, tá vendo? Eu coloco a setinha em cima do Rapply e ele some. Então, ele já fica bugado. Tem que estar todo em inglês a página. Fechou? Então, é isso. Vamos voltar para outra câmera aqui. Então, em relação à atualização, é basicamente isso. Pode ser que ela vai vir, pode ser que ela não vai vir. Seguindo o guia de usuário do PS3, ela vai vir. Isso é certeza. Então, a gente dizer, eu dizer, ah, eu acho que não vai acontecer porque o PS3 é antigo já. Isso é um achismo, eu estou achando. Agora, a partir do momento que eu leio o guia do usuário, eu já não estou achando. Ali é algo óbvio, algo certeza, algo que está lá e é oficial. Que isso deve ocorrer. Que ele deve ser atualizado. Inclusive, no próprio guia do usuário, tem ali o vídeo que diz que para você utilizar, atualizar essas chaves, você deve atualizar o sistema, o software do sistema. Isso é obrigatório. Então, não tem como simplesmente eles lançar uma atualização pela internet. Eu acho que seria mais legal lançar pela internet mesmo. Mas não, vai ter que ser atualização do software mesmo. E o que eu devo fazer, Melo? Quando essa atualização vai vir? Não sabemos. Pode ser que venha junto com o PS4, PS5, que vai vir agora no máximo até em março. Pode ser que venha só a final do ano, lá em novembro, quando acabar esse prazo de 18 meses, aproximadamente 540 dias. Então, agora vamos ficar aí à espreita para ver se vai vir junto com o PS4, PS5. Ou se não vir, provavelmente acredito que só venha lá para a metade do ano ou finalzinho lá para novembro, beleza? Lembrando, não vai poder jogar online, certo? Isso é certeza. Lançou. Quem tem o PS3 bloqueado, no caso esse PS3 aqui ele é bloqueado. Então, ele pode atualizar. Eu posso continuar jogando online normalmente, sem problema nenhum. Para quem utiliza o PS3 com RAM, com RAM, com CFW, não pode atualizar em hipótese alguma. Atualizar vai ficar sem o seu RAM, o seu RAM, o seu CFW. Vai ficar sem, vai ficar com o videogame bloqueado. Tudo que tinha, que adquiriu enquanto o PS3 tinha aquele RAM, RAM ou CFW, não vai ser funcionado. Não vai funcionar nada. Vai ficar sem nada mesmo. Vai só poder usar jogos originais da PlayStation Network ou jogos originais mídia física, beleza? Não adianta também ficar comentando direto o tempo todo, a cada uma hora comentando quanto que vai sair, quanto que vai atualizar. Porque quando sair, quando sair uma nova update, uma informação nova, vai ser dada. Tanto aqui, eu vou comentar aqui no canal, ou vários outros canais no YouTube. Tem Infotec Studio, tem Infotec Studio, tem vários outros canais aí que vão comentar também a respeito disso, beleza? É manter a calma, aguardar que vai tudo ser normalizado, igual todas as outras vezes. Vai lançar uma HFW nova e posteriormente, no máximo uma, duas semanas, um novo RAM. A CFW, obviamente, demora um pouco mais. Vai demorar em torno de um mês aí para ser lançado um novo procedimento CFW para a nova versão. Então, não atualize, beleza? É isso. A gente se vê na próxima. Deixe nos comentários o que você achou. Se acha que vai vir agora, se você acha que vai vir só lá para o finalzinho do ano, essa atualização. Ou se você acha que o Guia do Usuário está totalmente errado, desatualizado e que não vai ter mais essas atualizações, deixe nos comentários o que você acha. A gente se vê na próxima. Valeu, muito obrigado e fui!